Olá pessoal, paz de Deus, tudo tranquilo? Vamos continuar com nossos hinos do Inário 5 Estou dando dica para vocês de arcada Como tocar mais fácil o dedilhado de cada hino Onde estão as dificuldades de cada hino para o violino Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva nesse canal Está muito legal, o pessoal está acompanhando, graças a Deus Então se inscreva aí no canal, deixe suas dúvidas Está aprendendo algum hino, está com alguma dúvida na arcada Se inscreva no canal, deixe seus comentários aí Que nós vamos postar os vídeos para vocês Eu vou tocar o hino agora que foi pedido pelo... Deixa eu aqui pegar a minha cola Pelo Valdete Brandão Eu não sei se é o filho, mas vamos lá É o hino 354, que ele pediu Eu vou tocar para vocês É um hino super difícil para o violino Ainda mais com relação no coro É um hino super difícil para o violino Eu vou tocar a primeira estrofe para vocês Terem uma ideia E depois eu vou falar sobre este hino Para ficar bem fácil para vocês tocarem e estudarem Vamos lá? Primeira estrofe Pelo Valdete Brandão Pelo Valdete Brandão Certinho? Então eu toquei a primeira estrofe para vocês E agora vamos lá Vou explicar para vocês o hino por um todo Bom Primeira respiração Certo? Tranquilo até aí? Continuamos Certo? Tranquilo? Vamos para o segundo sistema Facinho? Continuamos Certinho? Então a estrofe bem tranquila Não tem muita complicação na estrofe Vamos para o coro agora Primeira semifrase do coro Certinho? Tranquilo, né? Beleza? Nesta segunda semifrase Mi Nota Mi Por favor Quarto dedo Certinho? Então o quarto dedo Para ficar mais tranquilo Agora que vem o nosso problema Eu aconselho a vocês Tocarem já o Lá com o quarto dedo Na corda Ré Vocês vão ter a base Para fazer o Sol sutilido Olha lá Opa! O que você fez aí, Marcelo? Vamos lá de novo Si Quarto dedo Certo? Lá Então nós temos já a referência Para pegar o Sol sutilido Si Já temos o Lá semitom Certo? Vamos dar um pequeno saltinho para trás Pegar o nosso Lá sutilido Certo? Dó Olha só aqui Pegou o Ré natural Do sutilido Sempre coladinho Com o nosso Com a nossa nota natural Então não tem dificuldade Eu vou deixar aí o dedilhado na tela Enquanto estou tocando Estou deixando o dedilhado para vocês Aí na tela Para vocês irem acompanhando Aí no último sistema Veja que eu tenho espaço Entre o Ré e o Mi Que seria o nosso tom Ré, Mi Aí ó Ré sustenido Certo? Ré natural Ré sustenido Ré natural Ré sustenido Certinho? Então vamos lá de novo Então não tem dificuldade aí Nesse trechinho Sempre pensem em colar o dedo Para o sustenido É só isso Sustenido O Si e o Do Já é naturalmente Meio tom Então Né? Meio tom Então dedos juntos E os sustenidos Dedos juntos Dedos juntos Dedos juntos Certo? Então não tem dificuldade Deu a nota natural Sustenido Só colar o dedo Antes da natural Que você vai ter o sustenido Bem fácil de tocar Não tem complicação Beleza? Vamos lá de novo Vou tocar mais uma vez Esse hino Que vocês me acompanhem Eu vou deixar o dedilhado Já deixei na tela Para vocês o dedilhado Vocês pausem o vídeo Copiem o dedilhado E tentem fazer aí o dedilhado Estudando junto com o vídeo Vamos lá de novo Eu vou deixar o dedilhado Eu vou deixar o dedilhado Eu vou deixar o dedilhado Certinho? Então, espero que vocês tenham entendido aí o soprano. Vamos lá, agora eu vou fazer o contra-alto para vocês. E vocês acompanhem o contra-alto, mesmo jeito do soprano, não tem muita dificuldade. Só vai ter algumas notinhas ali, com um grau um pouquinho maior. Também no coro, no mesmo trecho do soprano ali no coro, vai ter uma dificuldadezinha para o contra-alto, mas é tranquilo. Vamos lá, contra-alto agora, para nós encerrarmos o hino. Vamos lá. Vamos lá, contra-alto agora, para nós encerrarmos o sinal. Certinho? Então, o nosso contra-alto aí, nesse hino, nós temos um trechinho que nós vamos ter que fazer os dedos todos colados. Certinho? Vamos lá. Vou direto ao ponto. O segundo sistema do coro, onde temos lá. Então, certo? É esse trecho aí que é o mais complicadinho do contra-alto. Sol, Fá, Mi, Fá. Sol, Fá, Mi, Fá. É só isso aí, esse trecho do contra-alto. É só isso, dedos colados, porque o Mi sustenido é Fá natural. Então, se você for fazer, arrastar o dedo do Fá, do Fá sustenido para o Fá natural, vai ficar mais complicado para você. Então, como é uma cocheia pontuada e uma semicocheia no Mi sustenido, então o mais interessante é você fazer. Sol, Fá, 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 Mi, Fá, 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 Sol, Fá, Fá, Fá. Certinho? Aí você vai ter esse trecho do hino bem facinho de fazer. Eu vou deixar o dedilhado, enquanto eu estava tocando, se eu não me engano, coloquei o dedilhado para vocês. Pausem o vídeo, anotem o dedilhado. Façam certinho que vocês vão tocar afinado, dessa forma que é mais fácil do jeito que eu estou falando para vocês. Certinho? Então, Deus abençoe, meus queridos. Espero que vocês tenham entendido aí a voz do contra-alto também. Não é muito difícil, precisamos só fazer algumas colocações aqui no dedilhado, porque o nosso instrumento tem bastante recurso. Certo? Se vocês forem pegar a escala cromástica, por exemplo, nós não temos o Fá sostenido aqui na primeira posição com o primeiro dedo. Fá natural, desculpa. Não temos o Fá natural com o primeiro dedo. Mas, como recurso, para ficar mais fácil de tocar, nós podemos utilizar sim o Fá natural com o primeiro dedo. Não tem nenhum problema. Isso serve de recurso para nós tocarmos mais afinado e mais tranquilo o violino nos trechos que temos um pouquinho mais de dificuldade. Beleza? Deus abençoe. Espero que vocês estudem o hino. É um hino um pouquinho complicado com relação aos nossos acidentes ocorrentes. Mas é isso aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.